Olá galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem vindos Pessoal, faz tempo que eu não paro pra gravar um vídeo pra vocês Eu tenho ficado bastante tempo em live Então, tudo que a gente tem pra falar, a gente tá falando em live Algumas coisas a gente corta e solta pra vocês Mas geralmente só as besteiras, né? A gente corta e solta as besteiras Não dá muita visualização, mas eu também não tô com muito saco pra isso E como a gente já fala em live, eu tenho uma estranha sensação Que provavelmente até tá errada De que, pô, já tratei desse assunto, não precisa mais falar E eu não deveria nem me meter nesse assunto aqui Mas eu fico pensando assim, por que as pessoas fazem isso? Como é que as pessoas conseguem fazer algo que eles claramente sabem Que eles estão mentindo, que eles estão sendo desonestos E que eles estão prejudicando uma pessoa a troco de nada E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje Sobre o que o Nando Moura tem feito com o Tiff Toda vez que eu entro em live Toda vez que eu entro no Discord Toda vez que eu entro lá no meu Twitter novo, né? Arroba Baltar Banido Tem pouquíssima gente seguindo lá E quando você não tem público Você não tem voz Você não consegue expressar aquilo que você fala pra muitas pessoas, né? E quando você tem muito público Muitas pessoas aplaudindo, né? Validando tudo aquilo que você fala Você tem uma sensação de que, porra, eu estou fazendo certo As pessoas estão vendo que eu estou fazendo certo E talvez até por isso o Nando Moura apague os comentários no canal dele Então, como a galera está sempre falando dessa porra E lá no Twitter, se eu postar alguma coisa Absolutamente ninguém vai ver Eu decidi vir aqui dar os meus dois centavos Sobre o assunto Até porque eu fui dar uma zoada no Nando Moura E outro dia lá, né? A gente estava aqui em live Apareceu lá Vídeos shorts do Nando Moura, né? Eu peguei e botei lá Fala, servo A galera está pedindo para eu fazer Um reaction aqui de você Ele botou lá Você é um imundo Você não precisa da minha autorização Para falar o que você quiser Naquele seu canal de merda Caralho, porra Eu acho que ele deve ter umas teclas Tipo aquele Steam Deck, tá ligado? Só que o Steam Deck é o quê? É aquela paradinha que os streamers usam Para poder mudar de cena Só que ele deve ter ali Tipo assim Imundo Vagabundo Servo das Trevas Canalha Hipócrita Fariseu Ele deve ter umas paradas assim Que já vai digitando todos os xingamentos Junto, né? Porque tu vê o Twitter do cara Por exemplo Caralho Meu Deus do céu E vocês ainda me chamavam De máquina de ódio, né? Aí Aí beleza, né? Eu fui lá Dei uma zoada no Nando Moura A galera começou a comentar Ele Ele comentou O pessoal falou assim Ah Baltar apagou o comentário Baltar apagou o comentário Isso eu vejo no Discord lá, né? Quando eu entro Aí eu falei assim É para que comentário? Porra nenhuma Eu preciso ficar apagando o comentário Não apago o comentário nem do meu canal Aí Foram lá e viram Eu entrei na live, né? O pessoal começou a falar essa porra Aí eu entrei lá e estava lá o comentário Quando você é bloqueado em algum canal Você vê o seu próprio comentário Mas ninguém vê Né? Então Ou o Nando Moura Ou o assessor dele lá Segundo o Tiff O Moloco fica apagando os comentários Eles Apagaram o meu comentário E me bloquearam Apagaram não Me bloquearam Do canal Lá do Nando Moura E foda-se Eu também nunca comentei naquela porra lá E também não Não adianta você comentar ali, né? Porque as pessoas Vão vir em cima de você De qualquer jeito E o que que está acontecendo, cara? O Nando Moura Ele está de uma forma Bastante Cara Cruel Né? Eu diria cruel Tentando Cancelar o Tiff Mais uma vez O Tiff estava lá no submundo Estava lá no Deep Web Fazendo Para você assistir a live do Tiff Você tinha que baixar o Thor Tinha um minerador de Bitcoin Na tua máquina Era uma foda Uma merda E ele estava lá na dele Estava lá na dele De vez em quando Apareciam os cortes aqui Que a galera O pessoal dele fazia Apareciam os cortes lá nos canais Submundo da Mil Grau Mil Grau Sétima Camada do Inferno Dos Sete Infernos O cara Aí eu via Alguns vídeos assim Dele falando de política E O discurso dele É muito Muito fácil Você 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 pegar Você entender O discurso do Tiff Era simplesmente Ó Bolsonaro Decepcionou Decepcionou todo mundo Mas Não dá pra você Comparar Com o Lula Né E a gente tá vendo Tudo que tá acontecendo aí Né A merda que o Que o O Lula falou aí Sobre Israel Né Comparando O O O que o Israel tá fazendo Com Com o que aconteceu Na época do nazismo E Tantas outras coisas Que tão acontecendo Né Taxa pra caralho Aumentou o preço Tá porra toda A gasolina aqui Tá 6 e 30 Aí vai vir o cara Ah mas na época do Bolsonaro Foi a 9 reais Por que será? Por que será Que foi a 9 reais? Acabou com o meu negócio Acabou com a felicidade De muitos de vocês Né Comprava Uma roupinha Comprava um Uma besteirinha ali No Aliexpress Comprava uma placa de vídeo Né Agora você tem que pagar o dobro Em tudo Já pagava o dobro Aqui no Brasil Agora se você quiser Alguma coisa até exclusiva Lá porque Não é tudo que você encontra Aqui no Brasil Você tem que pagar o dobro Também E Bom Pra Qualquer um Que tem no mínimo Dois neurônios E não é um canalha Né E não vai ganhar Nada Com a eleição do Lula Porque tem muita gente Que vota no Lula Porque acha que vai ganhar Alguma coisa Não ganha Mas acha Que vai ganhar Ou porque é funcionário público Ou porque sei lá É professor Aí acha que o cara Olha pra educação Caralho Não Não ganha porra nenhuma Uma só se fode E fica nessa ilusão Né Servindo ali De De Voto De massa De manobra Né Pra Pra Esses bandidos Aí do PT E o A coisa que o Tiff Dizia Era essa porra Né Você Você assistisse um vídeo Ele assistisse o outro Era sempre a mesma coisa Ó O Bolsonaro Fez merda O Bolsonaro Mas é melhor Né É melhor Não tem como você comparar Só que essa Essa Narrativa aí Imbecil Que o Nando Moura criou É Eu não sei se Foi Decisiva Pra eleição Do Bolsonaro Pra Pra o Bolsonaro perder A eleição Mas que tirou muito voto É Do Bolsonaro Tirou Né E do Lula Tirou Porque ele Ele fingia ali Que batia nos dois Do Lula Tirou Não Absolutamente Nenhum Porque ninguém De esquerda Segue o Nando Moura Absolutamente Ninguém De esquerda Segue o Nando Moura Então Qualquer coisa Que ele Dissesse ali Só prejudicaria O Bolsonaro Mas ele tava Um ódio mortal Do Bolsonaro E vocês viram Seguiram Aqui tem vários vídeos Aqui no canal Falando sobre isso Ele ficou com Ódio Do 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 Olavo Ficou com Ódio Do Alba Ele ficou com Ódio Do Lilo Ele ficou com Ódio De todo mundo Que cercava ele Todo mundo Que cercava o Nando Moura Ele ficou com Ódio Todo mundo Tava errado Né E eu tenho Quase certeza Que se você Conversar Com todo mundo Parar pra Conversar A galera vai Falar assim Ó Pô Bolsonaro É decepcionou Né Cara É difícil Pra caralho Quando o Bolsonaro Foi eleito Eu falei aqui Olha Não vai dar certo É óbvio Que não vai dar certo Né Porque o Brasil Foi Foi criado Pra não dar certo E O Moura do Moura Decidiu ali Mudar de lado Não vou dizer Por que Né O Tiff até levantou Umas Umas paradas Lá Né Mas É Eu não sei Se ele é Eleviando da minha parte Falar alguma coisa Sobre isso Mas que é muito estranho É muito estranho Porque ele sabe Ele sabe Que no final das contas Pra você ali Que é Mais fodido Pra você que é Classe média Pra você que quer Montar uma empresa Pra você que tem Uma birosquinha ali O Bolsonaro Junto com a equipe Junto com o que Ele trazia Né Os ministérios técnicos Menos ministérios Ah Aconteceu um monte de merda Ali Sim Mas ainda É melhor Do que a corja Que vem junto Com O O Lula Então O O Nando Moura Ele Depois que o Tiff Voltou Né E o Tiff Continuou Batendo na tecla Ali Da Da Sujeirada Que é o MBL Né E Até o próprio Kim Ele Falou Ele Se o Bolsonaro Se o Bolsonaro Quiser montar Uma frente Ampla É Pra vencer O O Petismo A gente Se une Pra você ver Como os caras São Canalhas Né A sede Do MBL Por poder Acabou cegando Completamente Os caras Que tinham Chance Né De um dia Se tornarem A Algum tipo De referência Na direita Mas os caras Foram tão Tão Ambiciosos Que eles preferiram Queimar Ali Queimar Todas as Queimar a largada Né E se voltar Contra o cara Pra poder tentar Ganhar Alguma relevância Né Eles pensaram Que se talvez O Lula Vencesse o Bolsonaro Eles poderiam Se tornar Relevante Novamente O que Não aconteceu Agora a gente Vê aí Por exemplo O Kim Kataguiri Disputando A prefeitura Contra Tabata Amaral Que nunca lavou Uma louça Na vida E o Boulos Né Imagina Se a gente Chegasse aqui E falasse assim Olha Kim Kataguiri Boulos São iguais Né Não Não voto Vou votar nulo Né Seria ridículo Se tivesse só O Kim Kataguiri E só O Boulos Eu votaria No Kim Kataguiri Mesmo Sabendo que Ele é um canalha Ambicioso E que É controlado Ali Pelas outras Mentes Maquiavélicas Do Do MBL Só que os caras Não foram Honestos O suficiente Para poder Falar isso Na época da eleição Então eles viram O lado deles O que era melhor Para eles Politicamente O Nando Moura É amigo Deles ali De alguma forma E passa Todos os planos Possíveis Para o MBL Tanto que ele falou Lá que Quando se juntou Lá o O Bolsonaro O Bolsonaro Com o Centrão É traidor Da nação Servo das trevas Estrelatário Eleitoral E o Kim É sobre Construir ponte Não Política É sobre Construir ponte Mas o Bolsonaro Não podia Construir ponte O que eu acho Uma merda Ele ter se juntado Lá com o Centrão Mas vamos lá Cara O Nando Moura Ele está Desesperado Com o Tiff Pegando ele Na hipocrisia Porque o canal Do Tiff Era o que? Pegar os outros Na hipocrisia De sonismo E cachismo Então Como ele seguiu O Nando Moura É muito fácil Você notar Toda A incoerência No discurso Do Nando Moura Hoje em dia Eu sigo O Nando Moura Segui o Nando Moura Desde o início É Me inspirei No canal dele Também Para poder criar O meu canal Um canal simples Aqui Fala para a câmera E dá a sua opinião Então Quando você Segue o cara Durante muito tempo E Os seguidores Do Nando Moura São seguidores Muito fiéis Ali Até porque Ele fala De uma forma É Bem clara Ele tem Ele é muito bem Ele tem uma eloquência Muito boa Então os vídeos dele Te prendem Então todo mundo Que seguia o Nando Moura Assistia rigorosamente Todos os vídeos Ali Meio dia Durante Sei lá Os últimos Dez anos E Quando ele foi Mudando De uma forma Bizarra Foi muito fácil Perceber A incoerência No discurso dele Então o Tiff Explora Tudo isso Mostra Para as pessoas Ele não tem Tanto alcance Assim Mas ele mostra Para as pessoas Toda a incoerência No discurso Do Nando Moura O Nando Moura Sabe Que os seguidores De eles são fiéis E Ele posta os vídeos Lá Não sei se ele lê Os comentários Mas Quando você Fala alguma coisa Impopular Por exemplo Aqui o meu canal Eu não gosto Talvez da maioria Dos jogos Que saem hoje em dia Quando o jogo é bom Eu simplesmente Pego o jogo e jogo Quando o jogo é ruim Eu pego o jogo Falo que é ruim E não jogo E não quero mais saber Só que a galera Hoje em dia É emocionada E gosta da porra toda Talvez Não tenham tanto tempo De videogame Quanto eu E eu já não tenho mais saco Para jogar jogo ruim Né E Quando você posta aqui E você vê a galera Te meter no pau Porra Nego Mete o pau Baltar é o lixo Baltar não gosta de nada Baltar não sei o que Baltar é ruim Baltar não conseguiu Achar o ritmo Baltar E vai para o twitter Nego xinga Xinga Baltar é ridículo Esquerdista Caiu no golpe do Pix Caralho Baltar Aí tu fica assim Porra Caralho Meu Deus do céu Caralho Nego Tá me fodendo Então você fica Meio triste Né As vezes você fica triste Assim O que não me deixa Tão triste Assim É saber que A maioria das pessoas Que falam isso Nunca vão me dar Porra nenhuma Né Não estão dispostas A me conhecer E tal Só que acaba Afastando também Muita gente Que não me conhece E Talvez poderia seguir O canal Você vê Que o canal Não cresce De jeito nenhum E é uma coisa Bizarra Então Para longevidade Do canal É muito ruim Né Porque o público Cresce O público Tem que trabalhar O público Casa Tem filho Caralho Então As pessoas Vão indo embora Naturalmente Né E novas pessoas Não chegam Aqui no canal Porque a molecada Mais nova Está completamente Enviesada E LGBTismo E todas essas Porcarias Então o canal Fica Meio Meio Perdido Só que teria Uma Uma coisa Que eu poderia fazer Para isso Não me Não me Não me Afetar Né Psicologicamente Que é Pedir para alguém Como eu tenho Os caras que tomam Conta para mim Do canal Apagar todos os comentários Negativos Né Então eu ia entrar ali Ia falar assim Porra Hi-Fi Rush Porra É isso aí Baltar É uma merda Baltar Não tem ritmo Baltar É um lixo Baltar Jogo exclusivo Do Game Pass É isso aí mesmo Eu ia ver ali E falar Caralho Realmente Porra A galera concorda comigo Então Porra Tô certo Caralho Isso aí Só que não Eu deixo ali As pessoas falarem Absolutamente O que elas quiserem Porque aquilo ali É só A minha opinião E eu não quero Induzir ninguém A não jogar Ou quero validar A minha opinião De alguma forma Porra nenhuma Eu só tô dando A minha opinião ali E todo mundo tem O direito de falar O que quiser E o Nando Moura Ele cria Algumas coisas Na cabeça dele Como por exemplo Teve aí o lance Da Damares Lá da ilha de Marajó Né Que a Damares Falou Um tempo atrás Que tava acontecendo Umas paradas lá Em Marajó E ele pegou E fez um vídeo Descendo o sarrafo Na Damares Porque tipo assim Ele começou a descer O sarrafo Em todo mundo Todo mundo Que tava junto Com o Bolsonaro Então tipo assim Imagina que tem Um cara muito bom Né Trabalhando com o Bolsonaro Né Assim como o Tarcísio Trabalhou lá Com a Dilma Esse cara Já não vale mais nada Esse maluco Não vale nada Porque ele tá ali Então ele desceu O sarrafo Lá da Damares Aí saiu Uma notícia recente Que sim Estava acontecendo Algumas coisas estranhas Lá Na ilha de Marajó O vídeo do Nando Moura Simplesmente sumiu Pum Apagou Né Aí ele falou Que foram Os seguidores do TIF Num vídeo aí Que foram os seguidores do TIF Que foram lá Denunciar E o vídeo dele caiu Cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É Mentira É mentira E agora Ele arrumou um jeito aí De encontrar lá Notícias mais antigas Sobre a ilha de Marajó E Arrumou um jeito também De acusar a Damares De não ter feito nada E o caralho Fez alguma coisa? Não sei Tentou? Também não sei Mas não vou ser Leviano aqui De falar que a mulher É um lixo Serva das trevas E o caralho Então ele deu um jeito Né? Ele deu um jeito ali De validar O próprio discurso dele Do primeiro vídeo Que ele ficou com vergonha E apagou Né? Então Ele vai pros comentários E a galera tá lá É isso aí mesmo É isso aí Nada É isso aí O caralho Porque ele apaga Todos os comentários Ou pede pra alguém apagar E assim Fica parecendo Pelo menos pra ele mesmo Que ele tá certo E é justamente também O que tá acontecendo Com o Tiff Só que ele sabe Né? Dentro dele No âmago dele Ali No cerne Ele sabe Que o que ele tá fazendo Com o Tiff É uma tremenda Duma putaria Porque ele sabe Que a porra Do cara Não É Nazista A porra Do símbolo Dele lá Que tão falando agora Da runa Odal Primeiro que o Nando Moura Já tinha visto esse símbolo Quando eu vi esse símbolo Eu falei Esse caralho Porra Esse símbolo é estranhíssimo Mas foda-se É só uma porra De um símbolo Que o cara criou Lá Um símbolo merda E ninguém sabia Que aquele cacete Era runa Odal Ninguém sabia Senão ele já tinha falado Aí ele vem Como se ele só fosse O estudioso das runas Né? Mostrar que aquela porra Foi usada Na época do nazismo Lá E agora É Pasmem Pasmem Ele tá Lá no Twitter Pedindo a cabeça Do Tiff Pro Twitter Pro YouTube Aliás Pro YouTube Brasil E pro YouTube Estados Unidos Querendo associar o cara De alguma forma Com o nazismo Olha só Cara Eu É Nunca conheci nazista É Não vejo nazista Em todos os lugares Acho que é É terrível Você comparar Qualquer coisa Sempre que o cara Até que o cara faz Até quando o cara faz Uma piada Merda Um discurso Merda Eu falo assim Cara É só um discurso Merda Né? Porque você chamar Alguém de nazista É uma parada Muito Mas muito Pesada E malvada E você associar o cara Ao nazismo Também É foda E a coisa mais Se eu fosse falar assim De nazismo A coisa mais nazista Que eu vi Na internet Nos últimos Sei lá Sempre Talvez Né? Foi uma pessoa Queimando livro Quando você vai lá No museu do nazismo Você Tem uma Uma parte lá Só dessa história Dos livros queimados E eu lembro que Quando eu estudei isso Na escola É É uma coisa que você Nunca esquece Né? Porque Os professores Deu muita ênfase A isso Porque eles queimavam Os livros E tal Fernando Moura Queimou os livros Lá do Do Olavo de Carvalho Num dos episódios Mais patéticos De toda a história Da internet Quem queimou livro Durante toda a história Não sei se teve Se teve lá Que queimaram A biblioteca De Alexandria Caralho Mas Queimar livros Com medo Que algumas ideias Fossem propagadas Ideias divergentes Pelo menos Eu aprendi Que foi no nazismo Agora Por conta disso Alguém Chamaria O Nando Moura De nazista? Não Eu chamaria O Nando Moura De nazista? Não Porque eu sei Que ele não é Nazista Então por que Que ele está fazendo Isso com o Tiff Ele sabe Que o discurso Que o Tiff Fez lá Foi uma analogia Merda Pra caralho Idiota Cara Ridículo Né Mas foi só uma Analogia Merda Só isso O cara merece Perder o canal Perder o trabalho Dele Perder o sustento Dele O cara merece Isso tudo O maluco Estava lá Na deep web Fudido Aí o cara Falou assim Vou postar um vídeo Aqui no youtube O youtube Liberou Esqueceu do cara Aí a galera Fica ali Não Esse cara aqui Não pode Não Esse maluco Aqui é nazista Tem que tirar ele De novo Caralho Filho Deixa o cara Malu E o pior De tudo O pior De tudo É que o Nando Moura Está fazendo isso Porque o Tiff Vem mostrando Toda a hipocrisia Do discurso Do MBL Né Que atinge De alguma forma O Nando Moura Né Que é o discurso Aí dos Isentões E como isso Tem a ver com o Bolsonaro O Nando Moura Ele perde toda A sanidade dele Que é uma coisa Bizarra Se você olha O canal do Nando Moura Hoje em dia É É Ele uma vez Ele me chamou Lá no comentário De lixo patético Cara O canal dele Na minha opinião É patético Né Um monte de besteira Ali Bambam vs Popó É Pablo Marçal Tudo bem Alguém precisa fazer Esse Esse trabalho Na internet Mas Eu Eu Não serei eu Quando você vê ele falando Do Pablo Marçal Você não Você não discorda De nada Eu não discordo De quase nada Das críticas Que ele faz Do Do Bolsonaro Ele vai lá e critica Eu falo É realmente Isso aqui Realmente Isso aqui Realmente Também Isso aqui Realmente Também Lula e Bolsonaro São iguais Eu não vou votar Não Aí não Aí não Né Então Talvez a única Divergência Seja essa E Muitas vezes Ali você vê Que ele é Bem Bem É Eu não vou dizer Leviano Mas ele É bem Ele Ele ataca o Bolsonaro Muitas vezes com meias Verdades Né Pra que Pareça que a coisa É muito pior Do que é Porra da lista De traições E o caralho Era um cara Que tinha Acesso Direto Ao Bolsonaro E numa situação Como essa Agora Ele poderia Talvez Entender Tudo que aconteceu Poderia chegar No cara E falar Vem cá Filhão O que que aconteceu Ele Ah não Foi isso Foi o Sei lá Foi o Flávio O STF Não sei o que lá Mas não Ele preferiu Fazer uma Uma É Uma oposição Desculpa Histérica Né É Infantil E que não agrega Em absolutamente nada A única coisa que ele ganha ali É visualização E muito dinheiro Então O canal dele Hoje em dia É um canal Bobo Meio de fofoca Que de vez em quando Ele dá umas porradas Que tudo ele faz analogia Tudo ele consegue Enfiar o Bolsonaro no meio Como por exemplo Quando o Lula falou A merda lá de Israel Ele fez o vídeo Ficando puto Com o Bolsonaro Eu não entendi nada Falei caralho O cara tá O Lula que falou A merda Ele tá puto Com o Bolsonaro É E Só que ele tem muitos seguidores Né E quando você tem Muitos seguidores Assim É E quando você tem Uma personalidade forte Como é o caso Do Nando Moura Dificilmente Você fica Irrelevante Né Só que Você ser relevante Não te É Não Não vou dizer Que não te dá o direito Mas Você Ser relevante Não faz de você Certo Em todas as tuas opiniões Em todas as tuas posições E O que ele tá fazendo Com o Tiff Agora É uma parada Simplesmente Cruel Porque ele sabe Que o cara Não é nazista Porra nenhuma Ele conheceu o cara Pessoalmente O cara foi lá Na casa dele O caralho E ele tá fazendo Tudo isso Com o Tiff Única E exclusivamente Porque O Tiff Não concorda Que o Lula É igual ao Bolsonaro Ou que seria A mesma coisa Que a gente teria Aumento de taxa Pra caralho Gasolina lá no alto Se você for lá Na polícia federal Dar um depoimento Se o Tiff Tiver que voltar lá Agora pra falar de nazismo Vai ter que responder Se ele é cis Ou se ele é trans Ou essas merda aí E É uma narrativa Completamente furada Do Nando Moura Que só Os seguidores dele Que não conseguem Rimar ré com cré Continuam caindo E quando ele fala assim Ah meu canal Tomou Shadomban Ah o Youtube Tá prejudicando Meu canal Cara É igual o meu Quem estragou Meu canal Fui eu Foi eu Dando as minhas Opiniões Do jeito Que eu dou Sem amaciar O ego Das pessoas Que são emocionadas Que são sensíveis Então isso Espantou as pessoas Do meu canal Quem estragou O meu canal Fui eu As pessoas Não assistem mais O canal do Nando Moura Não é porque o Youtube Deu Shadomban Não É porque As pessoas Não veem mais Nenhuma coerência No discurso dele E simplesmente Abandonaram Né Então ele começa A apelar aí Para essas coisas Mais Mais Populares Né Para os assuntos Mais populares Para ele continuar Ganhando alguns Seguidores novos Falando ali Do assunto Do momento E Para ali dar uma Porradinha no Bolsonaro Uma porradinha no Lula Para não parecer Que ele abandonou Que ele perdeu a essência E Continua ali Relevante E ganhando Muita grana Que é o mais importante Então cara Olha O que o Nando Moura Está fazendo Com o Tiff É Totalmente Desnecessária É Cruel Por que Né Por que Ele falou lá Que o vídeo dele Da Damares É Os caras que apagaram Por que ele não Mostra isso Por que ele não Mostra Porque quando Se o Youtube Removeu um vídeo teu Ele te manda uma mensagem Né Se o vídeo foi removido Por causa disso Ele simplesmente apagou Aquela porra Né Ele pegou e apagou Porque ele ficou com vergonha Então todas essas coisas Que ele Que ele Cria e mirabolando Tem um vídeo aqui No meu canal também Que acho que é Nando Moura O verdadeiro O servo das trevas Que eu apontei Diversas incoerências No discurso dele E é muito fácil Cara Para você que seguia Desde o início Você apontar isso Só que De todas as coisas Que ele fez Ele destruiu A reputação De muita gente Ele cresceu Atacando muita gente É Tinha muita gente Que eu seguia Como por exemplo O Pirula E eu parei de seguir Por conta do Nando Moura E Mas eu sempre Encontrava ali Alguma coisa Que eu falava Não O Nando Moura Tá certo aqui Os caras são Os caras não valem Muita coisa não Maconhoura E tal O próprio PC Siqueira Foi um cara Que eu parei De seguir Eu acho Também por causa Do Nando Moura Só que agora Nesse caso Do Tiff Não tem nada O cara Não é nazista E Todo mundo Sabe disso Todo mundo Já esqueceu A merda Que o Tiff Fez O Tiff Foi Absolvido Porque não tinha Prova Nenhuma Foi liberado Porque não tinha Prova de porra Nenhuma Nego Pegou ele Pra Cristo Por Porque ele ficava Implicando com todo mundo Ali por causa do videogame E também por conta Do lado político dele Então o Nego Tentou destruir ele Por conta desses dois Motivos Ninguém se sentiu Ofendido Por ser nazista Essa porra Ó Não Ninguém 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 Né Pegaram o cara Por conta de outros Motivos E agora O Nando Moura Vem tentando da forma Mais Viu Possível Fazer com que o cara Perca o trabalho dele Mais uma vez Por que Por que Que o Nando Moura Vai ganhar com isso Se você Não Não concorda Com o discurso Do cara Rebate O discurso Do cara Rebate Mostra a lista De traições Mostra lá O Arias Na PGR Faz essas merdas O público O que o público O que ele gosta E larga O cara Pra lá Larga o maluco Fazer o trabalho Dele lá O que ele quiser O que o cara Tá fazendo De mal Tá propagando Nazismo Tá propagando Racismo Você sabe que não tá Né Então pessoal É isso aí Vamos preparar aqui Pra iniciar o Final Fantasy Rebirth Espero que todos Acompanhem E Talvez o vídeo Tenha ficado um pouco Confuso Porque eu já não Já não Além de não ter Tanta vontade Assim de gravar vídeo É Eu tenho tanta coisa Na cabeça Que eu não consigo Talvez concatenar De forma clara As minhas ideias Mas É isso aí Ando Moura Patético O que você tá fazendo Fui Tchau 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 Tchau